Oh Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são contra Ti Oh Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão E os palácios eu não quero não Eis aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, eu não vou dividir A minha adoração Exclusivo és O meu coração Eu vivo só pra Ti E eu não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel